E aí Mãe mamãe 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 Maria. O sol tá quentinho, a praia tá assim... Maria. Ai, Deus do céu, a atriz. Ah, que ótimo que você apareceu para lá mesmo precisando de alguém que entendesse o assunto. Eu tô estudando esse texto aqui. As alegres comadres de Winsell, do Shakespeare, conhece? Se eu tiver uma dúvida quanto a essa personagem, você pode me ajudar? Ai, querida, mas aqui eu sou dançarina também. Dançarina? Mas é pinto, porque eu tenho essa ceninha aqui sapateando. E eu esqueci que ele passa o Mexico Break. Ah, querida, mas eu te vi, eu estou comigo, sou doutora. Eu tô reperfeita porque tem uma música e um musical. Essa partitura, você não acha que ficava melhor em si bemol? Olha, eu acho que é um conselho de quem tá nisso há anos, tá? Seria melhor se você trocasse o dólar pra sabá, os águas de mim. Ah, querida, eu também sou modelo, manequim e um único. Veja minha unha. Abusada. Ninguém pede pra Bel estar fazer unha de ninguém. Olha só. Seus nobres e iluminados usam dois meses. Querida, eu acho que já sei como você pode me ajudar. Bota pra rolar o bloco performance radical. Cada louco que me aparece. Com licença, tá? Essas pessoas não estão acostumadas a me ver. Elas morrem de inveja, Bel. Porque você é uma diva, querida. Bel, sal e carne. Bel, sal e carne.